Fala, pessoal! Eu sou o professor Rafael Barreto, de Geografia, e esse daqui é o canal Quadro Livre. Fala, pessoal! A aula de hoje é sobre conceitos geográficos. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, e antes de começar a aula, vai lá na descrição e baixa o materialzinho com o esqueleto da aula de hoje. Vai facilitar vocês acompanharem a aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá! Bem, a aula de hoje a gente vai trabalhar conceitos geográficos. Quando nós falamos de conceitos geográficos, nós estamos falando do princípio da geografia. A geografia, como a própria palavra diz, ela é dividida em duas partes. Geo, que significa terra, e grafia, que significa escrita ou descrever, descrição. Se você pegar isso ao pé da letra, nós vamos ver que geografia seria a descrição ou a escrita da terra. Porém, nós sabemos que a geografia não apenas trabalha com a descrição da terra. Ela vai muito além disso. Principalmente trabalhando com todas as coisas relativas ao espaço. O espaço é o principal objeto de estudo da geografia. Pois é nele que todos os fenômenos acontecem e todas as modificações humanas e naturais também. Bem, dessa forma, o espaço passa a ser classificado de várias maneiras. Dentre essas maneiras, nós vamos ter quatro que são muito importantes nós sabermos. Presta atenção. A primeira classificação de espaço que nós vamos ver é a classificação de espaço natural. O que é um espaço natural? O espaço natural é aquele composto por elementos e características vindas da natureza. Aquele espaço que não apresenta uma interferência direta do ser humano, que ainda apresenta elementos completamente naturais. Em contrapartida a ela, eu tenho o espaço geográfico. O espaço geográfico, que talvez seja um dos conceitos mais importantes da geografia, ele é exatamente aquele espaço que é palco das ações humanas no espaço. Ou seja, todos os fenômenos que nós estudamos, eles ocorrem no espaço geográfico. As transformações do espaço são marcantes a partir desse conceito. Logo, o espaço geográfico é aquele que apresenta uma interferência, uma modificação direta dos seres humanos. Um outro conceito que também é bem estudado quando o termo é espaço, é o termo ecúmeno e anecúmeno. Ah, esses dois conceitos também são conceitos opostos. O conceito de espaço ecúmeno é aquele espaço que apresenta características naturais para a sobrevivência ou a permanência do ser humano naquele espaço. Ou seja, se você tem condições favoráveis à sobrevivência do ser humano. Você vai virar para mim e vai falar assim, mas o que que torna um espaço ecúmeno? Muito simples. Solo fértil, que promove a agricultura. Um clima favorável, não extremo, que seja agradável à população ficar naquela região. E, por fim, é uma condição de presença de água, que é essencial para a vida em qualquer sociedade. Tudo bem? Já o espaço anecúmeno é aquele espaço que é o oposto. Você tem um prefixo de negação, o A, anecúmeno, aquele espaço que não é favorável à sobrevivência humana. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Além desses conceitos de espaço, dessa classificação de espaço que nós vimos aqui, nós temos quatro conceitos geográficos que caem aí em todas as provas de vestibulares possíveis. Sempre estão presentes. E esses conceitos são esses que nós vamos ver agora. Quatro conceitos. Paisagem, lugar, território e região. Esses quatro conceitos, eles permeiam todos os assuntos da geografia. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de paisagem. O que é uma paisagem? Paisagem é tudo aquilo que se encontra dentro de um determinado campo de visão. Dessa forma, toda paisagem é composta por elementos. Elementos estes naturais e elementos artificiais ou antrópicos, inseridos pelo homem. Se a gente virar e falar assim, Que tipo de paisagem eu tenho quando eu estou olhando agora? Eu vou ter uma paisagem predominantemente natural ou predominantemente antrópica ou artificial ou cultural? Podem receber vários nomes. Depende da quantidade de elementos, da predominância de elementos que eu tenho lá. Toda paisagem, além de ter elementos, ela tem que ser classificada. E isso é uma coisa muito importante. Tem que lembrar que toda paisagem, ela também é mutável. O que é mutável? Quer dizer que a paisagem, ela se modifica com o passar do tempo e também devido a fenômenos da natureza ou da ação humana. Então a paisagem, ela vai se modificar com o passar do tempo. Por fim, o termo paisagem é possível, dentro delas, nós encontrarmos rugosidades. As rugosidades do espaço ou da paisagem, elas são encontradas em alguns lugares. E o que é a rugosidade? A rugosidade são marcas temporais no espaço. Por exemplo, se eu tenho um centro econômico, uma região com prédios muito modernos, muito novos, e lá no meio eu tenho uma catedral. Uma catedral lá do século XVIII, do século XVII. Essa catedral, ela é uma rugosidade. Ela destoa da paisagem. Logo, ela é classificada como uma rugosidade da paisagem. Tranquilo isso? Podemos ir para o próximo. O segundo conceito que nós vamos estudar hoje é o conceito de lugar. Lugar é um conceito muito importante da geografia, porém ele é extremamente abstrato. Por quê? Porque ele passa pela ideia de relação de afetividade do indivíduo para com o espaço. Se você pegar algumas músicas onde os cantores chegam e se declaram para um lugar, ou descrevem com carinho aquele lugar, é também algo bastante comum. Se você pegar, por exemplo, a música Tarde em Itapuã, que vou deixar na descrição para vocês acompanharem, para saber qual é a música, vocês vão vendo que o cantor descreve muito bem a paisagem com um carinho, com uma relação em relação àquele lugar. Logo, lugar para você não necessariamente é o mesmo lugar para mim. Então é uma coisa pessoal. Por isso a gente fala que é um conceito bastante abstrato. Tranquilo isso? Podemos ir para o próximo. Terceiro conceito. O terceiro conceito, a gente trabalha a ideia de território. Território, o conceito é bastante usado e bastante comum. Território é todo o espaço delimitado por relações de poder. Como assim, professor, relações de poder? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui dois países. Um país 1 e um país 2. E aqui entre eles eu tenho uma fronteira. O que determina exatamente a fronteira ser neste lugar? Bem, a fronteira é exatamente o limite do poder de cada um dos países. Isso quer dizer que o país 1 exerce poder até este ponto, enquanto o país 2 exerce poder até este ponto aqui. Logo, por exemplo, o território brasileiro. Nós temos soberania. O governo nacional tem soberania sobre esse território. O poder que é exercido no território brasileiro ocorre exatamente por conta disso. Tranquilo? Então, o território é um espaço delimitado, demarcado por relações de poder. O último conceito, não menos importante, é o conceito de região. O que é região? A região é uma porção do espaço que ele é agrupado por uma determinada característica comum. Isso quer dizer que todo esse espaço verde, por exemplo, apresenta uma característica comum. Mas o que eu preciso fazer para determinar essa característica? E qual a característica que eu vou levar em consideração? Exatamente. Quando você vai falar de região, você tem que promover uma regionalização. Você vai regionalizar o espaço. Regionalizar, para eu regionalizar, eu necessito estabelecer um critério. Por exemplo, clima. Eu posso ter um espaço com clima equatorial, um outro com clima tropical, um outro com subtropical e assim por diante. O clima é o critério. Eu posso ter também um critério de localização. O norte do Brasil, o sul do Brasil, o leste do Brasil. Isso é uma regionalização por localização. Eu posso ter outras também, como por vegetação, biomas, população. Vários que você, provavelmente, várias regionalizações que você já conhece e já estudou. Tudo bem? Para falar disso, a gente tem que falar sobre regionalização. Só que regionalização é assunto da próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui. Deixa um comentário. Se tiver dúvidas, manda um comentário que a gente responde. E vamos lá. Até a próxima. Faltou alguma coisa? Não. Ficou leve não. Ficou forte. Falei que ia ser bem mais rápido. Eu tenho mesmo trabalho agora. Agora eu vou editar um vídeo de 20 minutos.